A gente tem que chamar o Jimin pra ir com a gente, eu acho que ele vai gostar, ele tá precisando disso, né? Ah, não. Olha lá. Jimin! Você me assustou. Ah, que bom, então. O que você tá fazendo aí? Você passou o dia todo sentado nesse sofá comendo casquinha de sorvete de mim. A gente falou que era pra você sair um pouco de casa. Você prometeu que não ia com a gente pra passear sozinho por aí. Quer apostar conta, que ele não colocou um pé fora de casa. Eu... Tá. Eu não saí pra caminhar. Ah, juro. Eu nem desconfiava. Até porque depois que aquele babaca te telefonou, você não faz nada. Você sequer levanta desse sofá. Jimin, a gente viajou junto pra cá pra se divertir. Ah, Tae Han, calma. Tá? Calma. Jimin, a gente tá preocupado com você, poxa. Você tava todo animado pra vir pra cá e agora tá desse jeito. Desculpa, Robiang. É que ele sequer se deu o trabalho de me esperar voltar pra terminar comigo. Ele terminou comigo por ligação. Sabe? Ele sequer teve consideração, sei lá, ter conversado comigo antes dessa viagem. Eu acho que ele não aceitou viajar com a gente porque ele resolveu ficar por lá com outra pessoa. E eu pensando que ele só tava cansado do trabalho. Sabe, amigo? Olha, você tem que esquecer esse cara, tá? Você não pode deixar que ele estrague a sua viagem assim. Agora é a oportunidade de você seguir em frente, sabe? Esquecer aquele cara e aproveitar, sabe? Cuidar de si mesmo. Se divertir. Tem tanta coisa legal pra fazer aqui. Festa, bebida, gente legal. Você sonhou sempre em viajar pra cá. E agora que você conseguiu, você vai passar os dias inteiros da viagem preso dentro de casa por alguém que não merece? É. E vocês têm razão, né? Eu tô perdendo tanta coisa aqui. É. Olha, vai ter um luau hoje de noite na praia. Foi um garoto que a gente conheceu lá que convidou a gente. Você pode ir e aproveitar com a gente, que tal? E até fazer amizade com o garoto também. Tá bom. Eu topo. Ótimo. É assim que se fala. Então, eu e o Hopi vamos tomar banho e nós vamos nos arrumar juntos no quarto, tá? E você vai ter que limpar essa boca toda suja de sorvete. Tá bom. E eu acho que eu já tenho até uma ideia do que eu posso vestir hoje. Ah, sério? Então você vai mostrar tudo pra gente, tá? Vem. Você quase derrubou ele, amor. Vem. Oi. Oi. Nossa. Os fogos não são lindos, né? São mesmo. Faz tanto tempo que eu não vejo uma chuva de fogos assim. Ah, sério? Mas... Teve fogos. Até ontem também. É, mas... Eu não vim. Até ontem. Nem ontem. Nem a semana inteira, na verdade. É. Eu não lembro de ter visto você por aqui antes. E eu com certeza lembraria. Além de ter uma boa memória, eu não esqueceria de um rosto tão bonito assim. Aham. Mas... Você chegou hoje? Não. Na verdade... Eu já tô aqui tem uma semana. Uma semana? E você... Não saiu de casa? Aham. Na verdade não. Eu meio que... Fiquei trancado lá depois que... O meu... Namorado... Não vou ir lá dizendo. Esse namorado terminou comigo por ligação. Aham. Nossa. É... Eu sinto muito por isso. Tudo bem. Os meus amigos me animaram um pouco e eu... Decidi vir aqui. Aproveitar. Aham. Que bom. E quem são os seus amigos? Talvez eu conheça. São aquele casal ali perto da fogueira. Teihan e Hussuki. Ah, nossa. Fui eu que convidei eles aqui. Sério? Que legal. Então você que é o garoto do Luau. Isso mesmo. Sou eu. Então... Esse bar e a pousada são seus? Ah, não. Não. São do meu avô. Eu venho aqui trabalhar e ajudar ele nas férias de verão. Que legal da sua parte. Então você não é daqui? Na verdade eu sou de Busan e eu venho pro Havaí nas férias. Mentira. Eu também sou de Busan e eu nasci lá. Sério? Em que ano você nasceu? Ah, eu sou de 95. Ah, então você é mais velho que eu. Eu sou de 97. Ah, nossa. Por essa eu não esperava. Eu jurava que você era mais velho. Por causa das tatuagens e do pince, né? Eu já tô acostumado. Eu sei que eu posso a imagem de um durão. Não era isso que eu tava falando, mas tudo bem. Ah, então você não me acha um durão. É impossível. Você tá sendo super simpático comigo desde que chegou aqui. E... Você parece mais um bebezinho cheio de tatuagens. Ah, um bebezinho. Olha quem fala. Você é todo pequenininho. Eu não sou pequenininho, tá? É sim. E tem sorte de estar de noite, tá? Porque se a água não tivesse tão gelada, eu pegava você no colo e te jogava lá dentro. Que ousadia. Você é muito abusada, sabia? Ah, eu disse que eu sou durão, não disse? Eu quero ver então se você realmente tem coragem de me jogar na água amanhã. Amanhã? É. Eu vou fazer questão de vir aqui amanhã pra ver se você é realmente tão durão como disse, né? Você vai vir aqui só pra eu te jogar na água ou tá usando isso como desculpa só pra me ver? Não. O que você quer dizer com isso? Ora, eu quero dizer que você tá afim de mim. Olha... A gente pode fazer assim, ó. Quando eu te provar que eu realmente tenho coragem de te jogar dentro do mar, você me dá um beijo. Tá. E por que eu te daria um beijo? Porque além de você gostar de mim, vai servir como uma prenda. Que tal? Tá. Eu topo. Mas só porque eu gosto de um desafio. Nossa, você tem uma gaveta grande de desculpas, né? Era mais fácil ser direto. Cala a boca. Ah, olha. Eles vão acender a fogueira pra gente tocar violão. Vamos? Vamos. Mas... Só se você fizer uma serenata bem bonita e romântica pra mim. Ah, pode deixar. Eu te garanto que, depois disso, você vai ficar toda apaixonadinha por mim. Nem mesmo. Tchau, tchau.